Vagão! Budão! Dan-dan-dan! Dan-dan-dan! Corre, Cris! Cadê você, vagabundo? Eu? Não tô em lugar nenhum, Gê. Peguei um. Ha! Peguei um. Vagabundo? Como? Se esse é o Sinker? Estou à sua procura, vou te pegar pra espalhar pra H vermelha. Não. Você vai ver, eu vou te... Cadê? Tem uma música assim, Cris, de pescador. É assim, ah, como é difícil A vida de um pescador Sério? Sim De dia não sei o que Na rosa Negócio muito longo, Cris Não conheço isso aí não, cara Acho que você sabe Tá cheio no meio Acho que é em Minas só que tem negócio Isso é em Minas que tem isso, Cris? Sim Onde você tá, Cris? É... Faz de conta que eu não tô jogando essa partida Pode ser? Não, não pode Aí você não me procura Não Meu objetivo é pegar você, Cris Os outros não tem nada a ver Seu objetivo é me pegar? Sim Objetivo Master Eu acho que o seu objetivo vai falhar, então Gabudo Você achou um lugar muito bom, Cris? Olha só Eu tô movimentando bastante o meu teclado Tá nada Tá paradinho Gabudo Ih Que isso? Escutou alguma coisa, Cris? Não Eu não tô ouvindo nada Onde eu tô tá Extremamente silencioso Achei uma passagem secreta Sério? Sim Nossa, e tem um túnel aqui De gelo Que sinistro Túnel de gelo? Sim Caraca, eu acho que eu devo ter escondido no melhor lugar do mundo Olha que lugar sinistro Se eu conseguir chegar ali, eu ganhei o jogo Ninguém vai achar esse buraco aqui Espero que não tenha outra saída do outro lado Ha Tá ganho Como sempre tem uma saída do outro lado, né? Como sempre tem uma saída do outro lado Ah, não tem não Chegando no final lá Aí chegou Pronto, aí É um lugar mó denunciante Ué Nossa, eu cheguei numa outra sala Deixa eu ver Não Cris, tem uma nave alienígena aqui Não Empurra pra lá Empurra pra lá, Tchô Aê Cris, eu achei uma nave alienígena Achei uma nave alienígena? Não achou ninguém ainda? Não Tá vendo? Tá achando alienígena Não achou ninguém ainda, meu cabudo Que isso, meu Deus Eu achei um cara só Olha, uma escada Nossa, é o maior lubrinho desse lugar que eu tô, Cris Um escadinho aqui Ó Achei um Um cara aqui preso Opa Tô ouvindo movimentos Ô, Cris Agora como é que eu saio daqui? Tá vendo? Você foi tentar entrar em lugar aí Ou é só? E adivinha, Cris Ok, ficou bugado Sim Uns toque Será que funciona? Vamos ver Uns toque Funciona não, Cris Não sei não, porque eu não li o chat aqui Pô Que sacanagem Pois é Não, Cris Faz três segundos Dois Um Ah, ganhei Yeah Onde você tá, meu Cris? Lá, lá, lá Vou te mostrar Você me segue, então Beleza Você vai mostrar mesmo? Vou? Vou? Então tá Prometo Então vai Ó, tô pulando aqui Tá pulando? Tô te vendo Vai, pode ir Então vem Então vai, vamos ver Vamos ver se eu consigo achar esse lugar Talvez eu consiga chegar lá na nave alienígena, Cris Quer ir lá? Não Na próxima, na próxima Não Eu vou no seu lugar e depois você vai no... Na onde que eu encontrei o meu Nossa, esse mapa é muito gigante Cadê o lugar onde eu tava? Tem um buraco aqui, o que que é isso? Não Não deve ser coisa boa, não Eu acho que ela é embaixo da nave Aqui, achei a gente, aqui ó Vem, vem Senhora, o que que eu tava? Vem aqui Ah Entra aqui Nossa, eu passei aqui do lado porque eu não achei a porta, Cris Vai, entra logo, rápido Deixa a porta Agora é o seguinte, ó Ó Então vai, coloca os pallets aí Calma aí, calma, um de cada vez Não, não, não Aí Então tira o pallet Tira o pallet Vai colocar as caixas primeiro? Sim As caixas primeiro Ih, o que que foi esse barulho? O que que é isso? O que que foi... Aqui, aqui, já Arruma essa caixa aí, ó Vai Vamos pegar essa aqui agora Ah, essa aqui? É Vai, coloca ela Essa aqui tem que empurrar, Cris Essa aqui é a mais pesada Eu sei, mas arruma essa aqui primeiro Aqui, ó Ajeita ela, vê se tu quer bom nesse negócio aqui Ó Isso Agora essa fica lá no fundo Vai, mas tem que empurrar rápido Porque senão você tem que pegar ele por fora Vai Olha, essa é bem pesada Eu não tinha mexido nem nessa Olha Agora pra cá Vai Ai meu Deus Esse aqui não dá pra pegar de dois lados, Cris Olha Cris, você coloca mais coisa aqui atrás da caixa Sim, eu botei os pallets aqui, ó Não, não, não Aqui, ó Quer ver? Dá licença Mais coisa? Sim, pra encostar na parede Ah Que aí trava a porta Ih Quebrou a perna aí, Cris? Não Isso é um barulho estranho Um rádio também Alguém falou alguma coisa Tem alguém aí perto Sim, não fui eu Se foi, se foi sozinho Eu não sei se a porta Quando forçar a porta Você lá abre pra fora também Ah Se abrir pra fora vai ser sacanagem, Cris Sim Esse lugar se é bom, Cris Gostei Gostou? Eu tava aqui Eu fiquei o tempo todo me fechando Ninguém veio Eu passei do lado desse bunker Olhei de todos os lados Menino a esticar, Cris Pra falar Ah, não tem como entrar nisso Aí eu fui embora Vamos ver Vai Isso aqui empurra? Não, isso aqui não empurra Aqui, ó, Cris Coloca melancia Eu tô borrando botijão de gás ali Coloca melancia também, Cris Ó Pronto, coloca melancia Ó Botijão, Cris Tuf Entendi O cara empurra, né? Sim Mas aí ele pode empurrar com força Quebrar esses paletes aí É, eu não sei se dá Me botou até uma melancia ali Sim Eu sei, vagabundo Agora fui eu Não, não fui eu Agora fui Ai, meu vagabundo Coloca a caixa aqui, Cris No meio, onde tá Embaixo, embaixo Embaixo? Aqui assim, ó Pra travar, ó Tá quase Mais um pouco Vou colocar o rádio aqui, ó Agora o rádio vai travar tudo Pronto, ninguém mais entra Entra aqui, Cris Não dá É só se tu for pego Aí, encostado na parede Sim, fica no meio, então Be careful, né? Ó Mais uma melancia aqui E se eu for pego, Cris? Não 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 pode Não pode Se eu for pego Eu vou te pegar, Cris Não Agora você tem que mostrar Na próxima agora Você já ganhou essa aqui Eu certeza Não ia entrar aqui E agora você vai ter que mostrar O teu lugar lá E garantir que a gente não seja pego É só chegar aqui, Cris Você sabe chegar nesse lugar aqui de novo? Ah, mais ou menos Que é do lado ali Naquela casa do lado Então vamos ver Então vai Eu vou ficar pulando, hein, Cris Então vai Vamos ver Cadê? Nasce, 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 nasce Nasce, nasce, nasce Pulando, pulando, pulando É Pode pular bastante aí, Cris Vai embora Ah, lá, 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 lá Ah, não, velho Duas vezes que eu sou o Seeker, Cris Sim Pô, que Quais são as chances disso? Ó, tá vendo o nome de alguém Muitas chances, sai Ó, cadê? Isso é um cara chansudo Tem um cara parado aqui na minha frente Tá quebrando nos vidros e tudo aqui Como assim? Eu tô vendo o nick dele, cadê? Não Ah, eu acho que ele saiu Não tô vendo mais Tá vendo o nick de ninguém Ih, o Seeker saiu Babou Acho que tem alguém aqui Olha, tem um Seeker já Me ajudando Pronto Pronto Olha, tem uma escada aqui Olha, tem vários lugares, Cris Que é aquela passagem secreta lá Achei alguém aqui preso Cris Oi Tem um cara preso aqui no túnel Preso? Sim Na No mesmo lugar que eu fiquei preso naquela hora Ah Vai, meu Deus Pronto Tá vindo um cara aqui Isso Pronto Acho que o intervalo de vírus quebrando Sério? Então não tá perto de mim Porque não fui eu Opa Sobe, meu Deus Sobe Pô, escada, vagabundo Sobe nada Sai daqui É você que quebrou a janela, Cris? Sai daqui, seu mané Sai daqui Sai daqui, cara Para O cara me fechando ali Vai, sobe, meu Deus Essa escada não sobe Ou é uma escada ruim? Vai Ah, escada à toa Essa escada é de enfeite É de enfeite? Sim Ela começa a subir e buga Vai, vamos abrir aqui, então Opa Ha Não Era o sim, Cris Eu calo aí sim Vou pegar Vai, eu vou Proteger aqui de fora Ver se ele pula Aí, pulou Aí, ele foi Ele foi pra fora Ele tá indo Eu tava tentando subir nessa escada aqui Pra subir lá na janela, Cris Não dava Sim, eu via Falei, bom Vou ficar quieto aqui Já vai pegar Você desiste, não é que desiste Vai embora, né? Tem um botão aqui Sim, é esse aí que eu apertei, Cris E aí? Aperta Aí abro esse treco aí Tem uma nava alienígena lá embaixo Eu entrei? Que lugar é esse? Eu vou ir também, Cris Eu caí, tô bugado Sim, você fica bugado Sim Não encosta muito nas paredes, viu? E nem levanta Olha Tem uma nava alienígena Aí ela, ó Ah Que bolado Será que tem alguém aqui? Você subiu aí, vagabundo? Sim Sua cabeça tá aí em cima do gelo, Cris Eu continuo aqui, tu continuou? Sim Eu fui pra um desses lados, cadê? Foi pro outro lado que eu fiquei preso Não fui nesse aqui, não Ah Então vai, vambora Olha, que bolado Da hora esse lugar, velho Tem outra saída Ah, não, aí não, pô Cris, eu fiquei bugado aqui de novo Me solta Não, vai ficar aí Por favor Volta aqui e me solta, Cris Aperta aí e clica Ah, saí, consegui Não, tá vendo? Salvei, com o poder da mente Com o poder da mente Sai com a magneto Tô tentando subir aqui Ah Consegui Como é que você faz isso? Eu custei sair daqui De novo, vai Ó Acabando Mas aí sai aqui, ó Sim Vou apurar desse lugar Sim, não é bom não, Cris Achei que era bom, mas não é não Tem um monte de entrada Você me levava, vagabundo? Sim, era ali Mas eu achei que era bom Ah Olha, achei um lugar melhor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau